Bom dia rapaziada, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Deixa o like no vídeo que ajuda bastante eu e a Letícia, é muito importante, certo? Comenta aqui qual trollagem vocês gostam mais, das minhas trollagens ou da Letícia Só não vai puxar o saco da Letícia, que já não basta no meu Instagram, vocês puxando o saco da Letícia, né? Enfim rapaziada, pra quem não sabe, a gente criou um canal da Letícia também, criou um canal pra Letícia E a gente já postou dois vídeos lá, então ó, assim que terminar esse vídeo, o primeiro link da descrição, nossa É impressionante, toda vez que eu vou gravar o trem passa, é impressionante, toda vez, vocês já perceberam que eu sempre falo do trem nos vídeos? Enfim rapaziada, o primeiro link da descrição, certo? É o canal da Letícia, mano, já corre lá depois que terminar esse vídeo Enfim rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e como que vai funcionar o vídeo de hoje, família Eu falei pra Letícia que a gente ia gravar um PPP, aí vocês pensam, tipo, ah, PPP é suave Só que não vai ser bem um PPP, tipo, vai ser um PPP, só que tipo assim, não vai ser bem uma trollagem, vamos dizer Mas eu vou irritar a Letícia, por quê? Como que vai funcionar? A Letícia vai separar, vamos dizer, ela vai escolher as mulheres e eu vou escolher os caras, vai Por exemplo, Cléo Pires e Caio Castro, vai, tipo, é de famoso, entendeu? Não vai ser de pessoas assim, tipo, vai, é meu amigo e amigo dela, e amiga dela, não Vai ser tipo de famoso E como que vai funcionar, rapaziada? Eu vou falar que eu pego todas as meninas que a Letícia escolher, enfim Por exemplo, se eu escolher 10, eu vou falar que eu pego as 10, ah, Cléo Pires, eu pego, que não sei o que, tal, tal, tal Ah, vai, é... Nossa, deu um branco agora, vai Enfim, outra menina, eu vou falar, pego, porque não sei o que Enfim, rapaziada, ela vai ficar bastante irritada nesse vídeo, eu tenho certeza, mano Então, ó, vocês viram falando que eu brinco com a morte, realmente, né? Então, mano, eu deixei bastante like nesse vídeo Eu vou ter que gravar outra introdução, porque ela não sabe que eu tô gravando essa introdução, certo? Porque eu tô falando que eu vou trollar ela, né? Então, rapaziada, eu vou chegar lá no quarto, eu vou falar que a gente vai gravar, vou posicionar a câmera Enfim, rapaziada, vamos com o vídeo Vou gravar outra introdução pra vocês, enfim, o vídeo vai ser esse, mano Eu vou falar que eu pego todas as meninas no PPP, mano Deixa bastante like, hein? Merece muito like, mano, tamo junto Salve, família! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, já sabe o que você tem que fazer, né? Se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo Deixa bastante like nesse vídeo Toda vez eu olho pra cá e a câmera é aqui, mano É muito difícil isso Deixa bastante like nesse vídeo Acompanha eu e a Letícia lá no Instagram, que vai estar passando aqui Ela é muito imitadora, isso sim Gente, pra quem não sabe, a gente... Ai! Nossa! Pra quem não sabe, a Letícia criou um canal E a gente já postou dois vídeos Vai estar no primeiro link da descrição também, certo? Então, acabando o vídeo, já vai lá Enfim, qual vai ser o vídeo de hoje, gente? A gente separou Algum... Não, vai ser um PPP, na verdade, né? Por que você tá me olhando? Vai ser um PPP Como que vai funcionar? A Letícia, ela separou algumas meninas Celebridades Não vou colocar o nome, vou colocar a foto Aqui, ó, tipo, no meio aqui, ó Então, tipo, a Letícia fica pra lá e eu fico pra cá Enfim, tipo, vai um de cada vez, né? É, já fica pra lá e pra cá Porque esse vídeo vai ser motivo de separação É... Enfim, gente, ó Aí eu vou colocar a fotinha pra vocês aqui, certo? Porque eu não vou colocar o nome Porque vocês já vão saber pela foto, certo? Enfim, ela separou algumas celebridades E eu separei algumas Ela vai falar e eu vou falar, enfim E eu vou falar se eu pego ou se eu passo Ou se eu penso Ela vai falar a mesma coisa Pega, passa ou pensa Enfim, é assim que vai funcionar Eu já peguei, mas sabe, né? Não, nada a ver Nada a ver, nada a ver Ah, eu quero ver Ah, eu quero ver Não sei, depende de quem você colocou Vai, enfim, começa, vai Você começa, vai Deixa eu abrir Ó, tipo, pra ficar mais legal Tipo, dá uma justificativa Não basta só falar, por exemplo Se você pega, vai E o porquê você vai Se você fala assim Passo Por que que você passa? Entendeu? Tipo Entendeu? Entendeu? Entendi Então, é, tipo, vai, por exemplo Falei, pego Por que que você pega? Ah, porque, tipo, vai Ela tem um cabelo longo A Letícia Ah, por que que você passa? Ah, porque ele é, tipo Sei lá, é feio Enfim, vai Vai, vamos lá Vai, vida Anitta Lógico que eu pego Com certeza Fiz É louco Anitta Por que que eu pego Anitta Nossa, mas por que Essa certeza Convicção, assim Ah, porque Anitta Ela é Anitta, né Tipo Ela é completa Vamos dizer Um carro flex Completo Carro flex Foi tenso Enfim, gente Anitta, pego Já entendemos Vai Eu escolhi Vai Rodrigo Faro Eu pegaria Se ele não fosse casado Tá bom Já demos pra ver Eu acho ele um homem Assim, sabe Tipo, maduro Tipo Apesar de ser Muito adulto Tipo, eu não sei Quantos anos ele tem Mas ele é muito mais adulto Que eu Mas eu acho ele Tipo assim Se você chegar na idade dele Não, o pai vai chegar inteirão Esquece Vai Próxima Bruna Marquezine Oxi Neymar, meu parceiro Ele não já tá aí Tamo junto Mas eu pegaria Óbvio Você é louco A Bruna Marquezine Ela não tem nada com Neymar Mas ela já namorou O Neymar é meu parceiro Pra quem não sabe Brincadeira, gente Mas ó A Bruna Marquezine Acompanha ela desde as novelas Eu era apaixonado na Bruna Você é louco Desde as novelas Desde as novelas Eu era apaixonado na Bruna Marquezine Então lógico que eu pego Você é louco Eu ficava Óbvio, vocês tem uma noção Eu ficava até com Ó que bagulho louco, mano Eu ficava com ciúmes Tipo, às vezes tinha cena de beijo Eu falava assim Nossa, mano Ela tá beijando outro cara, mano Juro pra vocês Ainda bem que eu também sou atriz Uma hora a conta chega Tá bom Aí você agora Próximo Faustão Faustão O louco, bicho O faustão Eu penso É porque eu não acho ele um gordo feio Eu gosto de gordinho O Murilo é uma exceção Mas assim Eu pensaria Eu não acho ele feio de rosto Tá bom Então eu pensaria Próximo é você Xuxa Meneghel Quem é essa? A Xuxa? A Xuxa A Xuxa? Sai louca A Xuxa, mó loirona Pega A Xuxa, mano Tipo, ela sempre foi bonita Mano, dos olhos claros Loira O que não sabe Tipo, eu namoro A Letícia é uma exceção Mas mano, eu sou apaixonado em loira Loira, você é louco Loira do olho claro ainda Mano Pego Sem dúvida Ah, sou eu, né? Enfim, gente Eu pego Por que você namora uma loira do olho claro? Não, por que não? Você não acabou de falar do Faustão? Tá, mas eu não vou namorar o Faustão Ah, sim Tá, nem eu Nem eu, ela A Xuxa não Mas uma loira do olho claro Ah, não William Bonner Boa noite Eu acho, eu pegaria Eu acho o William a mesma A mesma vibe do Rodrigo Faro Tipo assim Ai, que Ai, que jato Tem uma maturidade assim, sabe? Tipo, homem Sabe aquela coisa? Homem Nossa, enfim Eu não sei se ele é casado Ele namorava Acho que ele foi casado com a Fátima Com a Fátima Então, agora eu não sei se ele é mais Enfim Não, eles não estão mais casados Mas eu não sei se ele é namorado Mas eu não sei se ele é casado Que joga a bola com você Ah, pum Joga aquela pelada Fih, esquece Pega Marta, camisa 10 Tamo junto Amigona também Parceira Nossa Mentira Então, vamos lá Deixa eu ver aqui o próximo Ratinho Eu já falei o ratinho? Não? Ratinho Ratinho do SBT Não pego Nossa, gente Você ia falar Não, eu não acho ele feio também Não, eu não pego Eu não acho Que a gente tem um atributo que Tá bom, vai Minha vez, vai Cléo Pires Aí bateu no ponto fraco Aí mexeu com o coração Você é louco A Cléo Mano, é o amor da minha vida Eu pego com certeza A Cléo, mano A Cléo Pires Ela é zero defeito Pego Muito É o amor da sua vida? Me solta Eu não quero mais brincar Não vai Já tá acabando Já falta mais É, você pegou todo mundo É porque você só colocou As top Top 10 Vou colocar o nome do título do BBP Top 10 As mais tops Enfim Luan Santana Ai, pego muito Meu Deus Eu não penso nem um pouco Credo Nossa, gente O Luan Eu já fui muito fã dele Assim, de tipo Ter pôster na parede E tudo Ai, é meu crushzinho De infância Sabe Então Nossa Vai Imagina ele cantando Pra mim No meu ouvido Ai, meu Deus Agora eu fiquei sonhando com isso Joelma Joelma? Calypso Ah, mano Tipo A Joelma Ela já é um pouco mais velha Mas, tipo Eu gosto de gente mais velha também Tipo Eu pegaria a Joelma Não sei se ela é casada com Como que é o nome do cara? Com o Chimbinha não Chimbinha Eu ia falar Chubita Chubita Nada a ver Com o Chimbinha Acho que ela não é casada Mas se você é louca Ela é uma, tipo Uma mulher que ela Não é de idade Mas ela Por ser um pouco mais velha Ela é inteira, filha Ela é uma loura, tipo Top Ela é inteira Enfim Vamos lá Kawan Raymond Pego Eu acho Inclusive a gente falou Essa semana Eu falei que eu não Não é ele Que namora a outra, né É o Carcassi Que eu falei que eu não Chippo com a outra Com a Grazi O Kawan Ah, mas eu não Chippo o Kawan também Com quem ele tá Mas não é Chippo o Chippa Não, mas é porque Se a pessoa tá com uma pessoa Eu já respeito um pouco mais Primeiramente Que você Pego muito Pego muito A celebridade nem vai lembrar Que nós existe Pego forte Nossa P, P, P Pego Na minha cama Se ele quiser Pego, passo ou tenso Muito engraçado a você, né Sou eu Por último aqui A última pessoa Que eu vou falar Eu não vou falar, Maggie Então, eu a última E você a última Ah, tá Entendeu Último Caio Castro Não pego Por quê? Não Não faz meu tipo de pessoa Não já Não sei Ah, eu ia contar uma história Mas Ah, é Não é pra contar a história Aqui É só o que eu vou falar Porque eu não pego Mas, enfim Não é o tipo de homem Que bate Que me atrai Entendi Vai Próximo A última dela também O vídeo não ficar muito longo Tem mais duas aqui Agora eu tô pensando Qual eu vou falar É MC Mirella Oxente Dio, meu parceiro Te respeito Mas você é louco Não respeita não Porque ela é casada Mas, mano É PPP A brincadeira é PPP Eu pego, mano Pego MC Mirella Acho que é a sonha De todo mundo, né De todos os moleques Você é louco Os moleques Mano, enfim Se é louco A Mirella é zero defeitos Também, mano Coisa de brincadeira, né Muito top O final desse PPP É Fim de relacionamento Tá bom? Porque o Murilo pegou todas Eu vou pegar todas Casar com todas Agora Brincadeira Gente, enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham Tenham Eu ia falar Estejam Eu espero que vocês Tenham gostado, certo? Pra você que não sabe Vida Foi uma brincadeirinha, tá bom? Foi uma brincadeirinha, não Porque a gente vai conversar Quando acabou Eu falei no começo Do vídeo Eu vou mostrar pra você Na edição, tá bom? Eu falei que eu ia pegar Todas as meninas Mas, porra Mas ela escolheu Todas as meninas Que realmente Brincadeira Brincadeira Enfim, gente Espero que vocês Estejam Estejam, não Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa bastante like Nesse vídeo Corre no canal da Letícia Pra assistir os dois vídeos Que tem lá, certo? Deixa bastante like E até o próximo vídeo Tchau Tchau